E assim ó Quando você entrou no beijo relébado Que eu não tenho pra segurar Mapeei teu corpo com o meu olhar Valeu, foi bom imaginar Confesso que pedi pra relébado quebrar E aquelas fantasias se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração De tão apaixonada bate de paixão E te quero agora Dá uma doideira dentro da minha cabeça Viripar que o coração quase parou Tô, 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 te quite, que foi bom Sou apaixonada, louca por você Sou alucinada, querendo amar você Sou apaixonada, louca de prazer Sou alucinada, querendo amar você Tô, 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 tchit, 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 bom Tô, 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 tchit, 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 bom Bora minha banda! Salve o chão! Patrícia Moraes Confesso que pedi pra leva do quebra E aquelas fantasias se realizar Mas você foi embora E disse que é que eu faço com o meu coração De tão apaixonada, bate de paixão E te quero agora Calma, doideira, dentro da minha cabeça Piripaca, o coração quase parou Tô, 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 tchit, 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 bom Tô, 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 tchit, 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 bom E assim, ó Sou apaixonada, louca por você Sou alucinada, querendo amar você Sou apaixonada, louca de prazer Sou alucinada, querendo amar você Tô, 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 tchit, 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 bom Tô, 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 tchit, 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 bom E assim, ó Tô, 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 tchit, 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 bom Tchit, 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 bom Tô, 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 tchit, 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 bom Bora, meu padrinho, James Bora, minha madrinha Ágila Cadê a saia do carimbó, hein? Sucesso, hein? Tcham, tchará Bora dançar, amores Alô, meus paraíces Ó, nego lindo Como eu te quero Te amo, te adoro e te quero Com todo meu coração Ó, nego lindo Eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e me aquece, me dá prazer A minha vida sem você era completa a escuridão Devia chorar, sozinha esperar uma paixão Você chegou enfim, tirando a minha solidão De jeito alto astral, tua pele sensual, luminou meu coração Melo lindo, como eu te quero Te amo, te adoro e te quero com todo meu coração Melo lindo, eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e me aquece, me dá prazer A minha vida sem você era completa a escuridão Devia chorar, sozinha esperar uma paixão Você chegou enfim, tirando a minha solidão De jeito alto astral, tua pele sensual, luminou meu coração Melo lindo, como eu te quero Te amo, te adoro e te quero com todo meu coração Oh, nego lindo, eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca e me aquece, me dá prazer Nego lindo, oh nego lindo Nego lindo, pra sempre vou te amar Nego lindo, pra sempre vou te amar Patrícia Moraes, direto do Festival Paraense Dessa galera maravilhosa do meu Pará Do meu Amazonas, meus Paramazões Vamos curtir essa festa maravilhosa